Ué, neguinho, vamos começar o vídeo aqui, melhor collab do Japão, o mais esperado, entendeu? Então, é isso aí, vai segurando que o vídeo de hoje vai estar bolado, acompanha aí, deixa o like no começo, se inscreve no meu canal que vai estar em primeiro, né, não? Vai. Vai estar em primeiro dessa vez, como se nós outros não estivéssemos, mas vai estar. Eu não preciso nem falar nada, velho. É nóis então, neguinho. Vamos soltar um trap nesse vídeo também, o rap, é rap, né? O rap, vocês pediram, então tome, velho. O collab é o mais foda mesmo do YouTube, hein, velho. É nóis, moleque. A gente vai dominar o Japão e ano que vem nós vai estar bruto, demorou? Então, solta o rap, bolado. Sobe, rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e olha quem tá aqui, velho. Lohan, tô fureguinho. É ele, é ele, velho. É ele, mano. Para, mano, para. Tamo junto aí. E, ó, galera, vai ser minha primeira experiência com Drift na vida, tanto que eu nunca nem vi, muito menos entrei num carro pra ver qual é que é do rolê de um Drift, entendeu? E a gente tá onde agora, ó? Estamos num evento no Suzuka Circuit, aqui do lado, é o Twin. É, Suzuka Twin Circuit. É nóis, então. É esse aí, rapaziada. E agora vocês vão acompanhar o rolê do Purê aí, primeira vez dele no Drift, tá ligado? E eu já vou antecipando aqui pra vocês, falando que não sou eu que vou ir dirigindo e não é meu carro, beleza? Porque eu ia vir com o meu carro, mas aconteceu uns problemas aí, não deu pra vir com ele. Mas ele vai andar com o meu primo, que é esse carro aqui, é um Silvio S14. Bruto. E espero que dê tudo certo, tá, mano? Você volte inteiro. Vou voltar a suar, vamos depois, vamos encher o rabo de pastelão no camarote. Tente voltar, mano. Pô, tem muita comida pra comer aqui, não posso perder, não. Você subiu lá pra ver? Eu não subi lá, eu penso em chegar lá, só tem três coxinhas, velho. Pô, mano, vai fazer um pouco da bitch, na moral. Então é isso aí, rapaziada. É por isso que você quer subir lá, né? É, também. Eu quero a Bécia comer, eu quero fazer um trip logo, mano. Eu quero lá comer pra caralho. Rapaziada, já vai deixando o like aí, como. E comenta também, que é muito legal ler os comentários de vocês. E se inscreve no canal pra você que não é inscrito, né? Para de vacinar no rolê, moleque. Verdade. Então, se acompanha o vídeo aí, espero que vocês curtem o drift bolado, né, não? Certeza. E é nóis, o dia tá bonito, então curta essa vibe do drift. Fiquem junto, BRCubeTV aí por aqui, moleque. É nóis. Rapaziada, quem vai dirigir o carro é esse viado aqui? Vou tentar dar uma volta pro Coreia lá, não sei o que vai acontecer. Se ligam o carro aí. Preparado? Mais ou menos. Então, vambora. Se inscreve no canal. E aí? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, segura aí Não, é melhor você segurar aqui de baixo do banco Não, não segura pelo outro do banco Tem que ficar mantendo o giro alto, senão ele desliga Não, não desliga não É muito difícil daqui É porque vai um carro atrás do outro, tá ligado? Esse aqui é perigoso pra caralho Porque não dá pra você ver o carro da frente se rodar Porque não dá pra você ver o carro da frente se rodar Porque não dá pra você ver o carro da frente se rodar E aí 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 O que é isso? Pô, parece que dá um estresse pro fora Parece que dá uma lavada no estresse Vai dar hora, né? Muito bom Pô, parece que dá uma lavada no estresse 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 Pô, parece que dá um estresse Aham Pô, parece que dá uma lavada no estresse Só quebrou alguns vidros só Como é que foi a batida? Pô, parece que dá uma lavada no estresse 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 Pô, parece que dá uma lavada no estresse